As válvulas da série N18000 são dispositivos ativados por energia elétrica. Quando acionadas, elas atuam o cilindro pneumático. Removendo o sinal, elas voltam para sua posição inicial. Vamos ver como isso funciona na prática? Então vem comigo! Válvulas da série N18000 incorporam tecnologia, design moderno e excelente desempenho. São equipadas com vedações de perfil especial que reduzem atritos, permitindo comutações mais rápidas e menor pressão de comando, além de vazões mais incrementadas. Podem ser usadas em diversas aplicações e oferecem um excelente desempenho, além de ser 100% nacional. Na Varkshot você encontra uma linha completa de válvulas direcionais. Fale com a nossa central de vendas. A nossa equipe comercial especializada vai te ajudar na escolha da solução ideal para a sua aplicação.